Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal do Tinti Games Dessa vez aqui o pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de jogo diferente aqui no horário das 6 Galera, antes desse vídeo de começar, eu queria pedir a todo mundo já pra me seguir lá no Instagram De outras redes sociais do canal como Twitter e Facebook E também baixe o aplicativo do canal para o seu celular, tanto pra Android e iPhone Ó, nós vamos jogar hoje o jogo chamado Life The Game Ou vida, o jogo da vida, né? Vamos lá, play, nasça Ai, tô nascendo galera, eita preula Vai O bichinho nasce, ele ar Agora tamo conversando, vamos conversar, tamo aprendendo a falar, cara Aqui o negócio é tudo rápido Blá, 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 ó, ó, ó como que o cara é rápido, velho Você é uma criança exemplar, velho Nasci, nasci rápido e tô falando, aprendendo a falar rápido também, ó Uou Aprendi, agora estude 17, raiz quadrada de 9, 3, 20 Uou, foi Caraca, mano Ah, mas eu sou muito, tá na hora da puberdade, galera Tira as espinhas, sai, tira, sai, sai a espinha Nossa, espinha no olho, mano Malu, eu tenho espinha, mas eu nunca tive espinha no olho Calma, amigo, tô te salvando da puberdade Ai, mano, você vai ficar gatão pras meninas, ó Tirei, 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 tirei a espinha no olho, não Aê, ó Sorrisão com o gato O que é da... Ah, escolha Vamos, olha Gostei, hein, galera Curti Não Não Ó, legal Não Por que o Zo... Por que não o Zoidberg? Porque o cara é do Futurama, mano Nossa, eu tenho que me apaixonar pelo cara Então tá bom Infelizmente, né, galera Vamos me apaixonar por ele E por ela também Olha Ela, ela, ela Ela é tipo Tinder Really, nigga? Hora de jogar, mano Coisa de escola, ó Fazendo aqui... Não, jubei o copo, velho Legal que o esporte, né Jogar a bolinha dentro dos negocinhos de cerveja Vai, vai, boa Uh, foi, foi, foi Agora aqui Vai, vai, vai Autentic Nossa Ai, caraca Tô muito ruim, velho Aí, acertei, acertei Vai, vai, agora aqui Boa, 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 boa Não Uh, foi calculado, galera Foi tudo calculado Não Uh, volta Não Voltou Uh Foi, beleza Vamos com calma Calma, a gente consegue tudo, galera Uh Calma, calma, calma Agora, agora Vai, vai, vai Uh, na beirada Na trave da beirada Nossa Ai, foi devagar demais Caraca, mano Isso é muito difícil, velho Não, 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 não Agora, 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 agora Uh, foi Ah, não, faltou mais um, velho Oh, foi, deu certo Internet, que que é isso? É o café da manhã Ah, faço café Ah, que que eu faço pro café? Ah, tá Ok, com indigestão, galera Vamos de novo Vamos lá Hora do café Açúcar Leite Ovo Ovo e um cafezinho Não Mano Vou preparar um café, ó Café Leite Esse é açúcar, é açúcar Foi Ah, é, caraca Tive um excelente trabalho Agora, na hora de casar, galera Vamos casar Com roupa do Fred Flintstone, velho Vou casar todo Todo pré-histórico, ó, mano Quero ir casar sim, galera Tô, tô lindão Vou ir casar todo retrô, mano Tô indo casar igual antigamente Acho que minha esposa não curtiu muito, velho Vamos casar, é certo agora Coloca o ternão Kiss style E aqui, o sapatinho Aê, ó Que casamento, mano Tem crianças, galera Nossa Um Dois Terpreula Três Quatro Caraca Cinco Nossa Eu tive seis filhos, velho O que que ia fazer? Comprar um novo carro Um negócio de viagem Isso daqui é o quê? Ah, isso daqui é pra fazer peso E também um ticket de viagem Foi Uou Seja um bom avô, mano Acho que é isso As crianças A criança vai to... Não! Não, aqui não Sai do fogo! Não! Mano, as crianças são revoltadas Não vai tocar em nada Todo mundo aqui, ó Ficando perto da avó Sai daqui Não Mano, cuidar de criança Eu não sabia que era tão difícil Todo mundo aqui embaixo, galera Ninguém vai tocar em negócio de limpeza Ninguém vai tocar em tomada Ninguém vai tocar na lareira ali também, não Mano, eu sou o melhor avô possível, velho Foi, foi, foi Uou! Agora cuide da sua saúde Essa pílula... Nossa, isso é muito difícil Ai, ai Nossa, galera Muito difícil controlar isso Beleza Pílula azul aqui A pílula azul aqui de novo Foi Vamos já colocar ela aqui A mais longe aqui também Agora é isso Uou, uou, uou Vai dar tempo? Mano, eu tô cuidando muito da minha saúde, galera E... Foi, foi, foi Aê! Como assim, mano? Mano, eu tive minha vida inteira Agora eu... Como que eu vou morrer? O que eu faço na minha morte? Mano, eu não sei O que que eu clico? Tô morrendo Tô tendo um enterro digno, velho Ai, tem... Tem um texto ali, galera Inspirador Mas como o nosso inglês, assim, que é Good, nós não tá revando muito Então eu vou ler a... A seguinte frase Viva la vida louca By Authentic Games Que viagem é essa, velho? Caraca, eu gostei Eu curti o jogo, velho Achei ele bem dinâmico Achei divertido Espero que vocês tenham gostado também, galera Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei Vamos tentar enxergar a 30 mil joinhas nesse vídeo Aqui do lado tem as redes sociais do canal E aqui em cima tem um vídeo muito legal pra vocês assistirem Tamo junto, galera Valeu e fui Tchau Pá Tchau 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 Tchau